COTAS DE COCOTAS! Versão Brasileira Sando Eleitoral! Distribuição Mensário! É, como é bom isso da história! Às vezes tem coisa tão, vem contra mim, quando eu passar e pagar que nem um bobo pelo pátio. Mas tem alguns bozinhos que não tem coisa de desfrutar das maravilhas da escola, como o Conrado! Só de bota nessa América, né? Olha Conrado, o Machu Picchu fica pra lá do Acre, sem faltinha por aqui, tá? Ah, não enche o saco Funéria! As coisas não tão bem, o meu pai perdeu o emprego e eu preciso arrumar dinheiro pra ajudar lá em casa! Eu tô pouco me fudendo pro seu pai, pra sua família e pras suas contas. Poxa, você não tem sentimentos mesmo, né Funéria? Tenho, tenho um pré-sentimento de que vou enfiar essa flauta na sua bunda. Tem gente que não dá a mínima pras necessidades dos outros. Posso saber o que significa isso, Conrado? Ah, oi Professor Acude! Ó, o meu pai perdeu o emprego e não consegue mais pagar as contas. E ele falou que eu tenho que arrumar dinheiro pra casa, nem que seja pra largar a escola, nem que eu até tenha que trabalhar de mexer. E o que os outros alunos têm a ver com a sua carreira de mexer? Tá achando que aqui é porta de igreja? Pra ficar pedindo esmola? Ponto negativo pra você! E vai pra classe! Ai, caralho! Cadê a grana que tava aqui? Ah, Putêncio! Aquele filho da puta! Bosta! Eu só me fando nessa merda! Esse blanche aqui é de alta fixação. Não sai nem com solvente, nem com criolina. Cê vai ficar lindo, Zezé! Ai, Conrado! Que show! Vou comprar um agora! Conrado! Tá achando que aqui é o salão de beleza? Pra ficar vendendo produtinhos? Ah, professora! Sem A nem B! Guarda esses catálogos e presta atenção! Crianças! Ultimamente eu tenho visto que alguns de vocês não têm condições de frequentar a escola! Eu, por exemplo! Não! Eu tava falando da Fudêncio! Que nem roupa tem para vir à aula! Idiota! Mas eu tenho uma ótima notícia! O governo liberou algumas cotas remuneradas para os alunos com menos condições de frequentar a escola! Ah, vai ser a minha salvação! A única condição para ganhar a bolsa é que o aluno seja um... caque! Afinal, temos que assumir que os caques têm menos oportunidades! São excluídos pela sociedade, são uns coitados, enfim, uns fudidos! Ah-ha! Finalmente eu vou parar de me fuder nessa merda! Ponto negativo, Conrado! Todo mundo tá careca de saber que você não é um caqui! É um tomate! Mas é lógico que eu sou um caqui, professora! O meu pai é um caqui, o meu avô é um caqui! Eu não teria tanta certeza! Sabia que 30% da população é bastarda! E se você é um caqui, seus amigos também podem ser! Hã? Como assim? Ah, eu sou um caqui! Caqui não é fruta! Eu sou um caqui! Eu sou o caqui chocolate! Eu sou viado! Vocês são os picaretas, isso sim! Checa! Para acabar com essa confusão, vamos consultar um especialista! Eu vou falar com o Dr. Drauzio Varíola para examinar todos aqueles que se consideram caquis! Tá entendido? É isso aí! Vocês vão ver, ô seus merda! Ai merda! Todo sistema de ensino estadual acha que é um caqui agora! Ninguém vale porra nenhuma nesse mundo! Não, esquenta, Conrado! Seja o que acontecer, você é o único caqui! Ah é? E o que você está fazendo aqui, seu podre? Eu já recebi tanta transfusão que posso muito bem ser um caqui! Por que não? Estão na fila há muito tempo! Porra! Até você, seu Baltazar! Pois é! Quem sabe eu não consigo uma dessas cotas remuneradas também! Acho que eu tive um bisavoco aqui! Hehehehe! Hehehehe! Ah tá! Com certeza! Viu? Merda! Três novelas depois! Vamos logo com isso porque ainda tem um monte de gente para fazer o teste lá fora! Mas que porra é isso aqui? Hehehehe! Como você sabe o nome dele? Eu só perguntei! Mas que porra é isso aqui? Hehehehe! O nome dele é mais que porra é isso aqui! Ele é o primeiro ser humano transgênico sobrevivente da ciência! Pô, doutor Drauzio! Você sabe muito bem que eu sou o único caqui daqui, né? Na minha opinião você tem mais o pé no macarrão do que na fruteira! Mas tudo vai depender do teste de DNA que não mente jamais! Bom, se é assim... É, mas que porra é isso aqui? Pode tirar as amostras de sangue! Ai, mas que porra é isso aqui? Mas que porra é isso aqui? Eu não tenho cicatrizes! Meu Deus, ele vai morrer! Ele não vai morrer! Ninguém nunca morre nessa merda! Ah, me ajudem, me ajudem! Pai, tem uma boa notícia pra te dar! A escola tá oferecendo bolsa pra quem não tem condições de estudar! Bolsa é um caralho! Você trouxe a porra do dinheiro, cacete! Não! Mas eu fiz um teste de DNA pra provar que eu sou um caqui! Que DNA o caralho! Falta aqui só quando você tiver a merda do dinheiro, filho da puta! Olá! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, vai se fuder, fudente! Merda, merda, merda! No dia seguinte... Crianças! Ontem aconteceu um acidente e o Zaveno não pôde estar aqui com a gente. Ele está na UTI do Inamps, mas passa bem. Tá vendo? Ninguém nunca morre nessa merda. Mas eu trouxe o resultado dos exames de tênia. E segundo os resultados, só um aluno tem os genes de um caqui. E entrará na parcela de cotas. Ha ha! Quero ver quem vai me chamar de tomate agora. É, Conrado! Parabéns! Você não é um tomate gosmento. Mas também não é um caqui. Como assim, professora? Segundo o seu teste, você é um boneco de plástico chinês. Muito pior do que ser um tomate! Opa! Peraí, meu! Boneco de plástico chinês é o Fudêncio! Não! O Fudêncio é... Um caqui! Ah! C... C... Como? C... Caqui! O Fudêncio! Não pode ser! Parabéns, Fudêncio! Você ganhou uma bolsa integral remunerada e uma mesada do governo vitalícia e hereditária. Seus filhinhos caquês também não sofrerão necessidade. Fofinho, lindinho, caquizinho! Droga! Eu só me fudo nessa merda! Ah, Conrado! Por mentir pra mim, seu espertinho pilantra, malandro salafrário que quer levar vantagem em cima dos oprimidos, vai levar ponto negativo! Ai, 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 ai! É isso aí, alinhinhos! O Fudêncio se trovei mais uma vez e o Morrado tá malhando na hora dela, né? Ah, vai dar meu pavor! Ninguém manda ficar mencione por aí que é um caqui, Morrado! E acabou!